Um programa de televisão numa ilha deserta em que oito concorrentes têm de lutar pela derradeira sobrevivência num terreno inóspito. É este o mote de Solum, o novo filme do nosso bem-conhecido Diogo Morgado. Ele está aqui, vamos aplaudir. As conversas e as descobertas fazem parte da nossa vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Diogo Morgado! Que bom, olha, é muito bonito, mesmo ali atrás, porque a diferença entre vermos na televisão e estarmos aqui, geralmente é grande, mas a verdade é que este é quase ao contrário, quase melhor estar aqui, é tão bom, é mesmo confortável, muitos parabéns, que bom que estás aqui e bom estar aqui. Sim, e parabéns também a ti, porque tem um desafio enorme, mas não vamos já começar por este filme incrível, que todas as pessoas terão muito em breve a oportunidade de ver. Tu assististe a esta conversa que tivemos agora? Ah pá, é maravilhosa. A Dona Manuela. Aliás, eu tenho... posso? Não. Não? Então não vou, está bem. Mas eu senti-me muito tocado. Só mais aqui a bocadinho, só mais aqui a bocadinho. Porque eu há anos que digo... Para já, eu nunca, desde miúdo que eu nunca sonhei ser ator, fui apanhado. O que é que querias ser? Eu queria ser piloto, arquiteto, as mais variadas coisas, mas a verdade é que eu fui tocado pelo poder das histórias e portanto eu revi completamente e percebo e é incrível como às vezes as pessoas não têm noção de como uma história, uma frase, uma palavra, um livro, uma música pode mudar de facto a vida de uma pessoa. Porque é isso que nos distingue dos animais. Portanto, eu sinto-me a pessoa mais privilegiada do planeta por poder fazer da minha vida contar histórias e de alguma maneira levantar questões, inspirar as pessoas, retratar a condição da humanidade. É absolutamente um privilégio enorme. Portanto, eu adorei o depoimento de Dona Manuela e eu sou fã. Eu vou ter que ameter um filme qualquer. Ai, 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 meu Deus, o que será? Eu vou ter que ameter um filme qualquer. Não, já lá vamos, já lá vamos. Querido Ilde, tu tens um irmão, o Pedro, que é tão mais novo do que tu, e quando eram miúdos, pequeninos mesmo, brincavam a quê? É porque agora acabam de fazer um filme juntos, não é? Mas brincavam a quê em pequeninos? É, pá, nós brincávamos a tudo. Nós sempre fomos muito fãs do universo da televisão, obviamente, e tudo o que se passava à volta da ficção. Já é uma coisa que estava em nós. Mas não me recordo, éramos muito teatreiros. Fazíamos muito, com a minha mãe, fazíamos assim uns fantoches a partir dos restos dos rolos de papel e umas caras e desenhávamos umas coisas e desenhávamos e brincávamos muito. Mas éramos miúdos absolutamente comuns. Mas não tinham nada, quer dizer, tu nunca na tua cabeça te passou pela ideia, vou ser um grande ator, vou à entrevista, vou ao estúdio da Tânia Ribas de Oliveira da Opera. Não, 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 nunca me passou nada por isso. Então como é que isso aconteceu? Foi, eu sempre vivi na Margem Sul, ainda hoje moro na Margem Sul e, portanto, só o facto de ir para Lisboa, para mim era uma epopeia, não é? E, portanto, eu fui apanhado inicialmente para poder ganhar uns trocos através da moda, fui apanhado de repente num casting de televisão, para aqui, para a RTP, Terra Mãe, 97. Exatamente. Que eu pensava que era um papel pequenito e, de repente, era um dos atores e, portanto, foi tudo muito por instinto, completamente sem formação, sem sequer, a primeira vez que eu pisei no estúdio, estas luzes faziam-me imensa confusão e incomodavam-me imenso, eu senti-me assim atirada às férias. Quando as pessoas te começaram a conhecer na rua? Foi estranho, foi super estranho, eu tinha 15 anos e era o Miguel e eu, tipo, Miguel, não é para mim de certeza, até começar a associar, que era o nome da personagem, demora um bocadinho e eu sempre fui muito recatado, eu costumo dizer que sou sociável, não sou necessariamente social, não sou pessoa do social, mas adoro falar, adoro estar com as pessoas, portanto, sou sociável, obviamente, não sou tão bicho do mato quanto isso, mas sempre estive muito mais no meu canto e gosto muito do meu canto e isso foi estranho, foi, essas estranhinhas, aos 15 anos, de repente, um miúdo que só queria estudar, ter notas para passar e para... E de repente, olha, já toda a gente o conhece na rua. De todas as pessoas que tu fizeste, são tantas coisas, tantas coisas boas, em Portugal e não só, que te deram, tem também uma visibilidade incrível a nível internacional, qual é que foi a abordagem de uma fã ou de alguém que goste do teu trabalho ou de ti? É lá eu, que nunca há de esquecer. Assim, uma coisa ou inóspita ou... Eu tive duas, eu tive duas e lembro-me perfeitamente, não me fazem essa pergunta de todo, muita vez, mas ao desejo, é tão claro que eu lembro-me perfeitamente. E não foi na televisão, foi no teatro. Eu lembro-me que a primeira vez que fiz, fiz uma peça infantil, um musical infantil chamado A Canção dos Oceanos, por altura da Expo 98, a temática dos oceanos, mas eu lembro-me perfeitamente, eu fazia um golfinho, e fazia um golfinho gago, que gaguejava durante o espetáculo inteiro e depois no final era um festival da canção e obviamente o gago aí cantava e não gaguejava. E depois no final o público é que votava qual dos animais marinhos é que ganhava o festival. E eu lembro-me perfeitamente que esse espetáculo, tivemos durante um ano e tal com esse espetáculo, e os primeiros espetáculos que nós tivemos, no final, íamos ter com as crianças, e eles pediam um autógrafo. E eu escrevi, tipo, um beijinho, Diogo, e ele olha para o autógrafo, quem é o Diogo? E eu, tipo, Diogo, ah, não sei. Então, quem é um autógrafo de quem? Do Golfinho. Com certeza. E eu, um beijinho para o Golfinho, do Golfinho, e lembro-me que tinha uma maquiagem e isso para mim foi... Não interessa quem tu és, não interessa nada quem tu és. O Golfinho é que lhe fez sonhar, não é? Exatamente, foi o Golfinho que lhe tocou, era do Golfinho que ele queria a atenção, não era de mim. Portanto, eu muito cedo percebi que isto não pode ter ego à mistura. Não podes ter uma agenda com isto, ou te aceitas as coisas e te entregas pelo aquilo que estás a fazer e pela verdade do que estás a fazer, ou não faz sentido. E para mim isso foi muito, muito sério e tive a sorte de ter um... E a outra? A outra foi justamente no meio do teatro, uma peça no teatro aberto, um antigo teatro aberto, fazia um órfão, e lembro-me que isto foi quase misterioso, foi uma coisa quase misteriosa, porque no final do espetáculo, de repente estou a preparar-me, não é? Acabou o espetáculo, e vejo um homem enorme, assim, sem cabelo, mas tipo, mesmo maior que eu, maior que eu à porta e eu, boa noite, um metro e noventa. Mas eles eram mesmo mais alto que eu. E eu, boa noite, como está? Ele não diz nada, avança para mim, e eu tipo, ok, olá, boa noite, boa noite, aquela coisa. Ele abraça-me, diz-me, obrigado, eu também sou órfão, e larga-me e sai. Eu fiquei, tipo, distanciado durante uns minutos e depois fui à porta, portanto, à entrada do teatro e perguntei, deixa não passar este... Eu, não, não passou aqui ninguém. Eu como que... Como assim não passou aqui ninguém? Olha, então tinha entrado pelo palco, tinha entrado pelo palco, tinha entrado pelo palco, no final do espetáculo, aço de capa, entrou pelo palco e lá foi descobrir onde é que era o camarim e foi-me agradecer daquela maneira. E essa foi outra aprendizagem que eu tive, que é, nada daquilo que nós podemos fazer vai sempre ser do agrado de toda a gente. É impossível. Há sempre, sempre, por mais boa que seja a intenção, por mais... Até quando nós fazemos caridade, ai, é para mostrar, ou então é por... Há sempre, sempre. Acidência. Mas a verdade é que se nós tocarmos ou conseguirmos ajudar ou sem intenção chegar a uma pessoa que seja, já vale a pena. Exatamente. E aí, tudo sorte. Diogo, estamos quase a partir para o filme, solo, nas salas de cinema, mas como é que surgiu a oportunidade? Já se falou sobre isto mil vezes, mas quer dizer, hoje temos que falar também. Hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui, portanto temos que falar aqui sobre isto. E o agora é hoje. E o agora é hoje, exatamente. Como é que surgiu a oportunidade de participares na Bíblia e seres logo o Jesus Cristo, que te deu logo a possibilidade de conhecer uma série de atores lá fora, de ir ao programa da Oprah, como eu brincava há pouco, mas foi verdade, que te chamou a Sexy Jesus e isso também ficou para os anais da história. Mas como é que tu viveste este sonho americano? Eu percebo que para o público, do conhecimento do público, o que apareceu foi, de facto, a questão do trabalho da Bíblia, Jesus. Mas a verdade é que isso foi o resultado de um trabalho que já tinha vindo a acontecer. Eu fiz um filme cá, uma coprodução, Inglaterra-Portugal, que chegou lá fora. Um agente contactou-me, começámos a trabalhar. Eu fiz duas produções independentes que não passaram aqui. Portanto, eu também não ando aqui a bandeirar em ar o que é que ando a fazer, mas quem me acompanha nas redes sociais vai percebendo, mas o público em geral não necessariamente. Fiz duas produções que depois deram origem a um casting que eu fiz para o Santo Abogado, para a Bíblia e acabei por ficar. Portanto, foi tão simples quanto isto, mas que foi uma consequência. Não foi... Eu estava descansada em casa na chaneca de Caparic, que é um telefone... A senhora disse, podes estar disponível, podes fazer de Jesus, não é bem assim. É mesmo isto que pode ser agora esta tarde. Ah, sim, deixa mesmo, está tudo bem, então vamos fazer. Olha, mas tu não paras, ou melhor, tu podes parar, mas na realidade tu não serenas. Mas a curiosidade e a inteligência é isso mesmo, não é? Nós não conseguimos estar completamente a achar, pronto, agora cheguei ao ponto onde queria estar. Já fiz isto, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, agora é que eu estou bem. Não, tu estás a lançar-te na realização, pegas no teu irmão ou o teu irmão pega em ti ou pega um no outro. Ele pega em mim, sem dúvida. Se calhar mais isso. E vão por aí fora, que filme é este que estás a fazer de braço dado com o teu irmão Pedro? Olha, é isso mesmo, é nós ainda em miúdos, lembro perfeitamente de estar com ele no quarto dele e estarmos a falar disto e das histórias, e eu falava, bolas, porque é que não há coisas... Portugal é um país com tanto potencial, como é que nós não fazemos outro tipo de coisas? Porque é que, por exemplo, no cinema, ou é cinema de autor, ou é comédias? Quando há espaço e público para tantas outras coisas? Ele tocou em mim e disse assim, eu acho que agora está na hora de parar de falar e a começar a fazer. Escrevemos o argumento, primeira longa-metragem de 2017, Malapata, corrou bem, corrou muito bem, e nós com este filme quisemos dar aqui um passo em frente. É um filme que pretende claramente ser uma proposta diferente, ficção científica é um filme... Quem é que faz ficção científica em Portugal? Não, não. Quase nada, mas a verdade é que sentimos que os novos públicos, as novas gerações, vê televisão de forma diferente, vê o teu programa numa box também, se não quiser ver em direto. A forma de ver televisão está a mudar e nós temos que nos acompanhar, temos que acompanhar isso. E artistas, criadores, cineastas, argumentistas que estão três anos nas escolas de cinema, depois encontram um mercado que está muito monocórdico. Vamos já um bocadinho. Vamos a isto, bora. Estou ansiosa por ver este filme, isto é um bocadinho do trailer. Sim. Você sabe, quando eu era criança, eu acho que eu era diferente. Agora que estou aqui, eu sinto que talvez, durante toda a minha vida, eu estou preparando para isso. Isso parece mais fácil do que realmente é. Acredite-me, pessoal? Isso é muito difícil do que a gente vê na televisão. Como vocês já sabem, vocês estão se deixando nesta isla. Oi, pessoal. Com quase nada. Estou pronto para começar o meu primeiro projeto. Estou pronto para começar o meu primeiro projeto. Acredite-me suas habilidades. Bom dia. Você sabe o que? Isso é incrível. E suas instâncias de survival. Todos, isso é Paul. Eu não sei. Não estou nem certeza de que nós possamos se juntar nesta competição. Está chegando e você está. Por que? Porque não sabemos o que é. Por que está o problema? Porque eu estou assistindo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Fica aqui em fundo o resto do treino, mas é que é para poder ouvir o filme todo, não, aqui na nossa tarde. Olha, olha, olha. Este filme tem como cenário algumas das ilhas mais bonitas do mundo, que por acaso são nossas, não é? Sem dúvida. Mas porquê em inglês? Eu sei que te fazem muitas vezes esta pergunta. Sim, primeiro porque há duas razões. A primeira e a mais lógica de todas é a história. A história fala de um evento mundial. Ou seja, aquilo que parece ser um reality show, rapidamente percebemos que não é bem um reality show e aquilo que está a passar, de facto, é um evento à escala mundial. Portanto, seria estranho se de repente tivéssemos aqui um alentejano assuriano, seria estranho, é um evento mundial em que vêm pessoas de várias partes do mundo. Essa é a primeira razão pela qual a inglês seria estranho se fosse em português. A segunda é que tendo um filme em inglês, conseguimos levar Portugal lá fora. Ou seja, nós conseguimos mostrar aos mercados internacionais que Portugal é um país com um grande potencial, que a nível de locais para filmar, estamos no topo. Eu estive lá fora, eu sei do que é que eu estou a falar. Muitas vezes eu filmei em locais que não eram interessantes, eles faziam muito interessantes. Claro. E nós temos tudo. Tudo, nós temos absolutamente tudo. E ainda temos, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista artístico, pessoas que ganham prémios lá fora. Exatamente. Portanto, temos aqui, eu acho que aquilo é um bocadinho, isto é um bocadinho de serviço público internacional. É a partir da manhã nas salas de cinema? A partir da manhã em todos os cinemas. Já vamos falar sobre a anteestreia, mas eu vou-te pedir um favor. Vamos aqui fazer um pequeno desafio. Não é bem um jogo, nem é... Então. É só um desafio pequenino. Ok. Ora bem, então, vai aproximar-se esta linda mesa, empurrada por este lindo menino. Um grande aplauso para o nosso Ricardo. Obrigada, Ritardinho. Então é assim. Estou a reconhecer aqui alguns elementos de sobrevidência, não é? E isto porquê? Porque, na realidade, nós estamos aqui a falar de um argumento que tu e o teu irmão escreveram e que tem exatamente a ver com um grupo de jovens que se perdem numa ilha deserta. Eles não se perdem, eles são levados para lá como se fosse um reality show, mas o instinto, o objetivo é que o último a sobreviver ganhe um prémio máximo. Pronto. Que lindo o jogo. Bem, então agora imagina, este é bem mais simples, mas se tu fosses para uma ilha deserta, hoje, e a Marchal Gomes da Costa é mesmo ao lado do aeroporto, portanto, apanhavas aqui um táxi a esperar ao aeroporto e apanhavas um voo, só podes escolher três coisas para levar para lá. Três já é bastante. Três já é bastante. O que é que tu levarias para uma ilha deserta daquilo que nós disponibilizamos aqui? Estás a falar com alguém que teve que fazer uma pesquisa sobre isto. Por isso mesmo? Eu digo-te já, já, já. E juro-te que eu não sabia deste jogo, ok? Ah, não sabia, não. Não sabia mesmo. Mas eu estou a dizer lá em casa, não sabia mesmo. Estes três itens sem sombra de dúvida. Muito bem, então e porquê? Estes, obviamente, porque, ao contrário do que se parece, parece que não nos vamos magoar, mas é absolutamente inevitável. É uma questão de tempo que pequenas feridas, se não forem tratadas, podem se transformar em coisas bem complicadas. Isto porque dá basicamente para tudo. Desde fazer uma colher, a apanhar pequenas coisas, é absolutamente crucial. E aqui, eu diria que, obviamente, que há duas coisas que nós podemos fazer com isto. Isto se eu usasse isto à sério, não é? Mas já isto tem esta corda que eu podia usar para outras coisas. Podia tirar daqui e usar para outras coisas. Depois tem esta capa deste... Tu és o MacGyver dos tempos de idade. Exatamente. Fechava aqui e dava para recolher água, para fazer várias coisas que se pudesse, talvez, usar aqui como um saco. Foi a ideia. E depois, quando nos dias em que corresse bem, deitava-me cá dentro. Nos dias em que corresse mal, fazia uma cabana e estava para baixo. Olha, estás a ver tão bom. Pronto, já está. Muito bem. Sim, senhor. Um grande aplauso para ter um guardado. Parece que foi estivado, mas não foi. Parece que foi, mas não foi. Eu vou afastar daqui esta merda. Já acabou. Vou-te explicar porquê. Você acabou o jogo. Sim, porque eu sei que tu tens... Pô, licença. Chá, café ou laranjada. Não, porque eu sei que tu tens antes estreia hoje. Está, antes estreia hoje. E aonde? Antes estreia hoje do Solom vai ser justamente no cinema que já foi falado aqui, que é o São Jorge. É, o cinema São Jorge. É, o cinema São Jorge. O cinema é só a Dona Manoela para vir até aqui. Vou-me chamá-la. Este programa, mais do que tudo, é o cinema da Dona Manoela. Ora bem, até eu vou aqui chamá-la Dona Manoela, por esta é que não esperava. É porque eu sei que encontrou o Diogo Morgato lá em cima e disse, ó, senhor Morgato, meu Deus, é que o Diogo Morgato quer fazê-lhe aqui um convite, que ela tentá-me-nos aqui. É, porque aqui a nossa... É mais fácil, é mais fácil. É, sente-se aqui um bocadinho. Aqui a nossa tarde, o cinema de São Jorge hoje, mais do que tudo, no dia de hoje, é o cinema da Dona Manoela. Certo? É o cinema da Dona Manoela. No São Jorge, sem ter a presença da Dona Manoela. Porque eu queria... Seria para nós uma grande honra se pudesse, se nos desse o privilégio de ser, além dos outros filmes todos que viu durante estes anos todos, pudesse juntar o solo a essa rola de filmes que viu. E hoje tem que lá estar. Tem planos ou não? Eu vou lá estar. Pode ir. Tem planos? Estão, só no dia de hoje, é que é o Indy, lá estou eu. Perfeito. No festival do Indy. Então hoje à noite, vamos arranjar-nos. Hoje à noite vai lá, está bem? Hoje à noite está no São Jorge, às nove horas. Ok. Não gostava de fazer, aproveitar que tem aqui, só rapidamente, temos que ir para o intervalo, um ator aqui, de corpo inteiro, gostava de lhe fazer aqui alguma pergunta, já que vê tantos filmes e só vê os atores do outro lado da tela. Eu só desejo é que ele seja muito feliz. Tão querida. Que se dê. Muito feliz. É o que desejamos todos para todos, não é? Aí é. Exatamente. A felicidade não é assim tão intingível. Exatamente. É preciso irmos também ao encontro dela e estarmos preparados para a receber. Sem dúvida. Não passar despercebida, agarrá-la. Agarrá-la e agarrá-la. Diogo, só a partir de amanhã nas salas de cinema. Por favor, vejam, porque se há coisa que é decisiva para pôr no nome a português, é começar a... Sempre que há coisas diferentes, as pessoas não falarem só, levantarem-se do sefá e fazerem parte delas. Foi um prazer ter-te recebido. O prazer foi meu. Obrigadíssimo. Muito obrigada, Diogo. E Dona Manoel. Hoje à noite. Hoje à noite até que foi o destino. Temos combinação. Estou lá. Eu vou estar aqui com muita coisa, entre elas, a enorme Carminho, vai, que está no palco. Até já, até já, até já. Ai, que maravilha. Vai. Vai, André. Adoro.